Bem pessoal, uma coisa que está acontecendo agora na Covid é a queda proporcional de tudo. Internação, mortalidade, média semanal, tudo isso. Obviamente quando você olha no gráfico é muito claro os picos que aconteciam antes e você vê a curva realmente se achatando e reduzindo. Esse platô, muita gente acredita, eu também acredito que ele vai se tornar ou vai continuar ainda num número relativamente alto. Mas a gente tem que ficar atento porque quais foram as características que fizeram a gente reduzir o número de mortes, casos, tudo isso. E também qual foi a ordem que fez a gente ter essa quarta onda. Então a coisa clara pra gente é assim, quando começou a quarta onda aumentou o número de pessoas procurando as ordens de reforço. Fato, as pessoas se preocuparam mais, as pessoas foram tomar, as pessoas viram gente pegando Covid, não com tanta gravidade. Gente famosa saia na televisão, político tal tacou vídeo, político tal, até o presidente norte-americano, duas vezes. Então assim, aqui no Brasil também, vários políticos pegando, famosos. Tudo isso fez as pessoas pensarem assim, opa, não acabou ainda. E vivemos a quarta onda. Essa quarta onda veio acompanhada de uma série de preocupações, às vezes até exageradas. Ah, quer morrer de novo, quer ter uma mutação. Isso não aconteceu nada disso. Mas mostrou pra gente o quê? Que não dá pra relaxar. E dentro desse contexto de quarta onda, né? Na Europa, país com quinta, sexta onda, fez com que o mundo todo pensasse assim, qual a previsão disso melhorar? Qual a previsão que a gente tem de novas vacinas? Qual a previsão que a gente tem de variantes piores, né? Ou não, né? E o que tá bem claro pra gente é que realmente, né? A Covid e essas ondas, a gente ainda vai conviver perspectiva, né? De grandes centros norte-americanos que eles colocam. E o OMS também falou nessa linha de mais dois anos. A China tem trabalhos falando que cinco anos desde o início da pandemia, que provavelmente o modelo que eles analisaram, tudo isso. A China é bem fechada, então a gente não tem os dados nem publicação tão específica. São documentos de governo que as pessoas captaram. E em especial nessa questão da política de Covid zero. Mas vocês percebem assim, se a gente pensar que foi ali 2020, né? Seria esse modelo norte-americano, meio que a OMS tá dando ali 2024, o chinês de 2025. Então assim, realmente é muito próximo, né? Nessas datas, né? E o que a gente vai fazer? Que aí vem o grande problema, que as pessoas ficaram muito desconfiadas, é a questão da durabilidade da vacina, que é uma coisa problemática. Realmente, quatro, cinco meses é muita coisa. Você tem que tomar mais. Como eu falo tudo em medicina, eu gosto de falar isso com pacientes. Eu passo um remédio e falo, ah, doutor, me deu isso, o remédio. Realmente, às vezes pode ter isso. Vamos tentar reduzir a dor, tenta ajustar, mas fala assim, você precisa de um remédio. Mesmo, às vezes, um remédio que dá um pouquinho de reação. A gente vai ponderar essa reação e ver se, no seu caso, isso vai ser benéfico. E muitos entendem isso e falam, poxa, realmente, antes eu tava bem pior. E na vacinação foi a mesma coisa. Tivemos casos pontuais de casos mais graves e mais sérios, mas existiram, mas foram bem pontuais, né? Pra bilhões de pessoas vacinadas. Tivemos essa queda da durabilidade com a variante Ômicron. E já temos as soluções, né? Novas vacinas saindo, a Pfizer já anunciou, a Moderna anunciou, né? O spray nasal também tá em fase final. Já, provavelmente, a gente vai ouvir falar dele em breve, né? Não tenho os trabalhos pra falar pra você, mas assim que tiver, eu vou falar também, né? E a questão de uso de máscara pontual quando subir caso, né? Máscara em ambiente fechado, máscara em avião, tudo isso. Então, vai ser uma coisa que meio que isso vai voltar no decorrer do tempo, tá bom? Mas as notícias são boas, as notícias são de queda, sim, de internação, de morte aqui no Brasil, tudo isso com o clima de reduzindo cada vez mais essa nova onda, tá bom? Mas vamos ficar atento que a gente tem que fazer para o futuro que vai acontecer em breve, de novas ondas, tudo isso, tá bom? Pra gente já ficar mais ágil e não deixar de vacinar. Criança, a Pfizer agora até de 6 a 4 anos, elas estão analisando agora, ainda não saiu, ainda não é permitido, mas várias crianças de 5 a 11 anos, menos de 40% tomaram as duas doses, tem que ir lá vacinar seu filho, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.